E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Aproveita pra dormir bem essa noite, viu? Porque amanhã tem jogo de São Paulo, viu? Vamos lá pras manchetes de hoje, né? São Paulo se prepara pra esse jogo em Bragança E devemos ter mais mudanças pra esse jogo aí, viu? O Arboleda retorna da seleção equatoriana Será que ele vai pra campo? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí Tá? É um jogador da base aí, recebeu uma oferta aí O Tricolor tá estudando as propostas Será que vende? Será que não? Tá? E negociação com o Zagueiro em perra E vou comentar durante esse vídeo aí Aguardo um pouquinho, tá? E vou dar minha opinião sobre o Reinaldo, né gente? Ou o Kingnaldo para os íntimos, né? Vou falar um pouquinho sobre esse começo de ano dele É isso aí, né? Tá? Meu nome é Seiji Eu volto daqui a pouco, depois da vinheta É isso aí meus amigos e amigas Voltando aqui para mais um vídeo com as notícias do nosso querido São Paulo Futebol Clube O Rogério trabalhou essa semana aí com finalizações, né? Não é para menos, né? Tem que trabalhar isso mesmo, né? A taxa de acertos no gol do São Paulo nesse começo de ano é baixíssima, né? Não só esse ano, né? Já tem, né? No ano passado também teve uma média de gol baixíssima, né? Com o Diniz também teve uma fase muito ruim, né? No jogo passado, São Paulo deu 16 finalizações para o gol É... Aliás, 16 finalizações totais, né? Só duas foram para o gol Só duas, hein? Seis foram para fora E oito foram bloqueadas pela defesa, né? Quanto o Guarani não foi diferente, né? De 14 finalizações Três foram para o... Na direção do gol, né? Sete para fora e oito bloqueadas E quatro bloqueadas, aliás Né? Então, fazendo uma conta rápida aí, né? No total foram 30 finalizações, né? 16 contra o Tuano 14 contra o Guarani Então dá 30, né? Apenas cinco foram na direção do gol Cinco, gente Isso dá 16% de acerto, né? Muito pouco para um time que Pretende ser campeão paulista, né? Como é uma das metas financeiras de São Paulo, né? Agora a posse de bola, né? Tá na casa aí de 70, 80%, né? Então, a gente vê que Posse de bola Posse de bola sem objetividade Sem, né? Boas sinalizações Bons passes Não adianta nada, né? Isso, né? A gente já provou com Com o Fernando Diniz, né? Que, né? Fica tocando a bola Tocando a bola Né? Sem objetividade, né? Melhor você pegar a bola ali E no contra-ataque Né? Chegar na cara do gol Em três segundos Muito melhor do que Do que Você ficar nesse toca-toca E Não resolve nada, né? Isso prova que Que esse estilo do jogo de São Paulo Tá totalmente equivocado, né? Tá? A gente espera que melhore Mas, né? Tem muito que melhorar esse time aí Tá? Você vê que Não tem Pelos números, né? Os números são frios, claro, né? Pode não Não Mostrar tudo, né? Mas Mas você vê, né? Não tem como você 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 ser alheio a esses números, né? Tá? Cinco finalizações só Certas, né? Então você vai fazer gol desse jeito Tá? E devemos ter mudança na equipe Que enfrenta o Bragantino, né? Se tá sentado aí Tá sentado Então senta Tá? Tem possibilidade de Igor Vinícius E Igor Gomes No time titular Por incrível que pareça, gente Tá? Eles podem ser titulares Contra o time Que temos quatro derrotas Nas últimas seis partidas Tá? Não carro da cadeira não, né? Tá? É, você vê, né? Se esses dois entrarem aí Num jogo Lá em Bragança, né? Com São Paulo É Ultimamente é freguês Né? Aí, né? A gente A gente não espera mais nada, né? Tá? O único certo E na partida É o Volpe, né? Isso o Rogério já Já falou Que ele vai ser titular Minha opinião É dar sequência Pro Jean-André, né? Gente O cara já mostrou ali Que tem qualidades, né? Entrou tranquilo Num jogo ali Que o São Paulo foi mal, né? Ele mostrou muita tranquilidade Muita segurança Né? Mas o Rogério é da posição, né? Ele sabe que Assim o Volpe não volta mais pro time Se manter o Jean-André ali Alguns jogos O Jean-André vai mostrar Que tem todas as condições De ser titular mesmo Vai confirmar, né? Que já fez no primeiro jogo Né? E aí o Volpe não vai Voltar pro time titular, né? Tá? E aí como fica a questão da panela No elenco, né? O Volpe é um dos líderes Né? Do time aí Tá? Então não precisa falar mais nada, né? A boa notícia aí É o retorno do Arboleda, né? Que estava defendendo o Equador Ele vai ficar à disposição Pra esse jogo, né? E pelo seu histórico aí, né? Deve estar em campo, né? Ele Vocês lembram, né? Daquele jogo contra o Palmeiras Lá que o São Paulo ganhou Ele voltou no mesmo dia Já foi pra concentração Né? E jogou Foi um dos melhores do jogo Tá? Então essa notícia aí Já dá uma tranquilidade Pra gente, né? Mas amanhã tem pré-jogo A gente fala com mais detalhes Essas coisas aí, né? Gente Vou pedir aí Um like no vídeo Tá? Você que não é inscrito Se inscreva no canal Dessa força pra gente Tá? É... Pra gente chegar a 500 inscritos Tá? E... E acione o sininho também Pra receber as notificações Tá bom? Tá? Agradeço de coração A contratação A contratação do zagueiro William Rocha Deu uma emperrada Aí, gente Né? Questão de grana Né? Como sempre Né? São Paulo Está tentando emprestar A custo zero No máximo Ali Um valor muito baixo Né? E colocar uma opção De compra No final Desse empréstimo Né? Uma Uma opção Fechada mesmo Né? Certeira Né? De três dias Que em 2023 As finanças Vão estar mais saudáveis Mas que agora A corda Está no pescoço Né? Tá? O jogador Demonstrou interesse Em jogar no São Paulo Quer voltar pro Brasil Né? Mas assim Qual time vai emprestar Um jogador Né? Ainda mais europeu Né? Já Já deu uma complicada Né gente Tá? Né? Vamos Vamos esperar Né? Vou trazendo As novidades Dessa tentativa De contratação Né? Tá? Por isso eu lembro Mais uma vez Se inscreva E acione o sininho Pra receber as notificações Hum E Mais negociações Né? Envolvendo São Paulo Né? Uma das revelações Da base de cotil O Vitinho Né? O Vitinho Recebeu a oferta De dois clubes Um clube é do Oriente Médio Né? Não foi falado O nome ainda do time Tá? E o outro Tá em sigilo Tá? A primeira proposta Desse time do Oriente Médio Foi considerada Baixa Pela Pela diretoria Tá? E É A questão é que ele já pode Assinar um pré-contrato Né? Com qualquer time Aí Né? Seu contrato com o São Paulo Vai até junho Tá? E Só que as equipes Entrarem em contato São Paulo Tudo Porque eles Eles querem Que o jogador Já 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 que levar o jogador Nesse momento Então Eles querem dar uma compensação Financeira Tudo Não esperar até Até o meio do ano Né? Tá? E O São Paulo ainda tenta Uma renovação Com o atleta Né? Mas agora Com essas propostas Aí Vai ficar mais difícil A renovação Tá? Assim É a minha opinião Né? Se ficar muito Enrolação Ele vende logo Tá? Ele não tem nenhum vínculo Com nossos Tercadores Né? Tá? Tem muita gente Que critica ele Eu achei que ele jogou Bem a copinha Tá? Né? Que ele pode ter Uma vaga Aí no time De São Paulo Aí tudo Né? Né? Se começar Muito De Frescura Né? Não Perde tempo Na São Paulo Vende logo Né? Mas Esse é um cara Que tá começando A carreira Né? Tem tudo Pra se firmar No São Paulo Né? E pra esses lugares Aí Né? É sumir Por lá Né? Né? Um futebol Que não Não tem Visibilidade Nada Né? Aí Vai de cada um Né? Só questão De dinheiro Né? Não sei Né? Não sei Aí é história De cada um Tá? Qual a opinião De vocês São Paulo Deve insistir Na renovação Do Vitinho Já deve vendê-lo Comenta aí embaixo Tá bom? Hum E agora Eu vou falar Do nosso querido Kingnaldo Né? Já sou íntimo Dele Então Falo Kingnaldo Né? Como tem jogado Mal Né? Já há muito tempo Né? Não é só de agora Não, né? Não tem Não tem acrescentado Nada ao time Né? Vocês assistem Jogos E você vê Só cruzamento Na área De qualquer jeito Né? Fecha o olho E manda para a área Os atacantes Que lutem Né? Assim que se fala Né? E É Muito Muito mal Daí entra o Wellington E consegue ser pior Né? Incrível Meus caras Né? Até comentei No meu Pós-jogo Sobre o Wellington Né? Que a gente quer Que o Reinaldo Vai para a reserva Né? A gente vê Que o Reinaldo Não está Não está Desempenhando Né? O futebol Que a gente espera De um Titular de São Paulo Né? Mas aí O reserva entra E não dá conta Né? No jogo No Morbi O jogo passado Né? O Wellington Errou os quatro Cruzamentos Que fez Né? Tá? Então ele já É certo que ele está Tendo aula Com o Reinaldo Também, né? Já o Reinaldo No primeiro jogo De sete Ele acertou duas Né? É muito pouco Para um Para um time Né? Que insiste Em chuveirinho Na área Né? São Paulo Né? São Paulo Você vê que Toca Toca bola Ali Toca bola Aí quando ele Joga Joga E joga Para Né? Para o lateral Para tentar cruzar Né? Fica nesse tipo Né? De jogo E Errando desse jeito Né? Num Num Um time Que faça gol Né? O Elton É novo Né? A gente Ainda Ainda pode ter esperanças Com ele Né? Mas o Reinaldo Já está com 32 anos Né? Se não me engano Né? Então O contrato dele Termina esse ano Né? Vamos ver como fica Né? Mas É São Paulo Tem problema Na lateral direita Né? O Rafinha Chegou Ainda está ali Pegando a forma física Ainda Não dá para criticar Ainda Né? A gente sabe Que ele tem Futebol Né? Mas a lateral esquerda Ali também Já está Já está Saturada Né? Tá? O que vocês achem Quem deve ser titular Da lateral esquerda? O Reinaldo Comenta aí Tá bom? E Para finalizar Aqui Gente Saiu a tabela Da Copa do Brasil Com as datas Já As datas Certinhas Né? O sorteio do adversário Já tinha ocorrido Né? Os dias atrás Aí E São Paulo Enfrenta O Campinense Da Paraíba O jogo Está marcado Para o dia 24 de fevereiro Às nove e meia Da noite Numa quinta-feira Em Campina Grande O jogo É único Né? E o São Paulo Tem a vantagem Do empate Tá? Tá quase Já está perto Né gente? São Paulo Tem que engrenar Aí Tem que engrenar Melhorar esse time Aí Porque para mim A prioridade Desse ano Deve ser a Copa do Brasil Né? É Esse título Ele dá uma grana Violenta Né? Classifica Para Libertadores É tudo que o São Paulo Precisa Né? Ainda mais Que é um título inédito Né? Mais perfeito Que isso Não há Né? Para 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 a glória De São Paulo Né? Imagina É Um valor absurdo Né? Que eles dão De premiação Né? Classifica Para Libertadores De 2023 Ainda mais Que é um título Que a gente não tem Tá? Eu acho Que Né? São Paulo Claro Tem que Entrar No Convalado Paulista É Para Fazer bonito Né? Buscar título Claro Mas É É Focar na Copa do Brasil É Fazer um planejamento Mesmo Para 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 esse Para esse título Tá? São Paulo Fazia muito planejamento Antigamente Né? De De Campeonato Né? São Paulo É Priorizava Algumas coisas Mas Fazer um planejamento Mesmo Né? Adequado Né? Com as reais Que poderia fazer Né? Hoje você vê Parece que não tem Muitas essas coisas Né? Tá? É Mas São Paulo Virou uma bagunça Tá? Gente Vou ficando por aqui Tá? Agradeço muito Quem assistiu O vídeo Tá? Peço mais uma vez Deixa o like No vídeo Para Ajudar A divulgação E Você que não é inscrito Se inscreva no canal Acione o sininho Para novas notificações Tá bom? Amanhã a gente volta Com Com o vídeo Cedinho Com Pré-jogo Tá? Falando esse Confronto Aí que Nos assusta Um pouco Né? Que o Bragantino Sempre está ganhando São Paulo Né? Mas A gente é São Paulino Desiste nunca Né? Sempre estou falando Isso Nós vamos Nós vamos assistir Vamos torcer E Vamos sair com a vitória De lá Tá bom? Mas Amanhã a gente fala mais Sobre isso Tá? Mais uma vez Obrigado E até a próxima Tchau